A gente vai começar... Comecei a Battlefield. Salsa que também voltou dos mortos contra André. E o 120X que... Eu até perguntei para a Emanos que... Porque o que eu me lembro de uma memória muito distante é que ele jogava de NES. Sim, NES. NES e um pouco de Charizard. Mas agora ele está com o Pikachu. O que é uma matchup um pouco complicada, eu acho que para os dois lados. Porque são ambos personagens de close range. Eu sinto que nessa matchup o Pikachu tem um pouquinho mais de vantagem. Pelo fator não tem a velocidade do Mario. É. Porque a velocidade do Mario é uma das ferramentas mais cruciais nessa matchup. Eu sinto pelo menos. Mas por enquanto os dois estão fazendo trocas. Ninguém está com uma vantagem extrema aqui. E... E... Tem certo não desafiar o Luigi off stage. Porque um tornado, mesmo sendo um Pikachu... Pode custar mais slot. Eu acho que o problema principal vai ser... Porque os dois são close range. Então Nairs e Bears do Luigi vão ser as ferramentas mais perigosas do Pikachu. Principalmente por causa da força. Olha! Quick Attack! Quick Attack! No Quick Attack. No Quick Attack. Sempre que eu vejo eu sou do Quick Personada, cara. Porque não faz sentido. É bem complicado essa situação. Mas cara... Se tem uma coisa que players como o Elegan te mostraram é que o Luigi é assustador. Quando um oponente está embaixo de força e baixo. Com certeza. É... 0 a 40 e dá um grab e depois é 80. É... Exatamente isso ali, ó. Cara, é... O Salsa tem um player muito forte por isso. Mesmo ele tendo um tempo parado sem jogar. Não muda. Que ele... Quando ele tem a vantagem... Ele não vai chegar perto. E é um Luigi. O Luigi... É... Traz recompensa pelo player ser paciente, sabe? Sim. Então... É só ver... A porcentagem. Os dois estavam com dois estoques. Estava igual. Estava even. Ah, então. E agora o... O CT8X praticamente não encostou no Salsa. É basicamente uma estoque inteira de vontade. E a situação vai ser complicada. E esse é o ponto em que o Pikachu... Começa a ficar complicado. Na finalização. É, o Pikachu não tem que ser thumbs confiáveis pra matar o Netsu. E a move mais confiável que é um commit extremamente forte é o F-Smash. E é mais difícil... Nossa, ponto. Control ali. Quase que ia levar um up smash do Luigi. Acho que a coisa mais... Viável de setup do Pikachu é fair pra up smash que ele poderia ter feito agora. Mas... Mas eu entendo o medo de fazer isso. Porque né... O Luigi não tem 3 frames no ar e 2 frames no chão. Então eu até entendo ele ter ido pro Reb, mas... Conseguiu o primeiro, mas não conseguiu. Bom, né? Agora é ver se o... Se o Gros vai conseguir manter... A paciência que ele teve pra finalizar estoque durante a estoque inteira do Salsa. É possível, mas... O que eu... Não observei que é uma ferramenta muito forte contra o Luigi. Que eu acho. É o Edge Guard que... Não... Não aconteceu até o momento. Porque... Nossa, vai fazer o... F-Tron. F-Tron não vai matar? F-Tron não vai ficar mais fraquinho e não vai conseguir matar. Então se o... Se o T-X consegue um Edge Guard ali... Pegando o segundo fundo do Luigi... Vai ser... É uma boa virada também. Vai finalizar. Não vai bom de ar. É. Sem rage ali, né? Passou pescando aquele deck air, mas... Nossa... Passou... Praticamente qualquer coisa do Luigi vai finalizar no fim. É... O cachorro de 100% vai ser... Qualquer coisa. Mas até uma PR. Você mencionou a situação de Edge Guard. Acho que só todo mundo viu aquele vídeo do Issam... Exploitando... A Bitcoin. A gente fraco do BB. Sim. Ele... Ele pode preferar o NERM. As duas partidas que faltam do Round 1 do Inir são as de vocês dois. Tá. Beleza. Eu já jogo então. A gente fica aqui. Eu cuido. Ou alguém cuida. Se ele achar, você não pode cuidar. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Tá. E na próxima o Zord vai lá e joga. Tá bom. Cara, não dá pra ir o Zord jogar? Acho que tá bem agora. É que eu tô lá. Pode ser. Fica aí. Para, gente. Pode ser. Mudaram layout? Tá. Só me levar. Ah, eu... Só tirei o fone. Ah, tá. O Zord vai virar o fone na palma. 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 Não, não. É singles. Damos pra parada. Damos pra parada. Damos pra parada, então. Fica aqui na região. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente. O Emanus e o Zord se partiram e, cara, o André voltou pra Battlefield. Assim, é um stage muito forte pro Pikachu. Eu entendo. Mas, depois do atraso da segunda stock, eu teria pego um stage como o Lilac se eu fosse ele. É, eu também achei meio questionado essa escolha do André. Porque, cara, o Luigi é muito forte ali. Então, eu não iria pra cá. Eu não viria pra cá do jeito nenhum. Tipo, eu falei. É um stage muito forte pro Pikachu. Se você manja dos Edkinson, com o Kick Attack. Se você manja dos Uptroll Royal Thunder. Não, ele é um stage com teto em Blastzones grandes, tá ligado? Sim. Caramba. Mandou bem last dash. Agora o André tá jogando de uma maneira mais agressiva, só que mais bem pensada. Tipo, ele tá sabendo cobrir as ações do Salsa. Olha só. Interessante. Bom nerd. Nenhum dos dois tá abusando da situação de Edguard, cara. Isso... Isso pro André pode ser algo muito bom. Porque o Salsa ele não ganharia muito... Ai... Cobriu bem ali com o Down Smash. Porque o Salsa é... É difícil pra um Luigi gimpar um Pikachu. Querendo ou não. Mas o Pikachu tem spots muito fortes pra gimpar o Luigi, cara. Bom, mas querendo ou não, é um Luigi, né? Tipo... Não, você tem medo de offstage. Eu entendo. Cara, você não vai offstage contra um Luigi dessa maneira. Então é bom que o Salsa não esteja fazendo esse tipo de coisa pelo bem do André. Até porque não dá pra confiar naquelas hurtbox mentirosas do Kick Attack. Não, a primeira história que ele perdeu foi isso. Sim, eu vi o Backhair matando a sombra do Pikachu. Mas... Mesma situação do game 1, o Salsa aproveitando o estado de vantagem... Caramba! Bom... bom range ali. Bom combo, nossa. É, ali ele poderia até dar um pivot grab, alguma coisa desse tipo. Mas... Ele quis ser mais agressivo. Nossa, bom jab! Eu acho que a gente... Eu acho que a gente... Cara, matou. Nossa! Ele deve ter errado muito de AL. Eu acho que não muito, mas o suficiente. Matou, né? Noventa e oito. Pós-hit. Leadinho com rage. Vocês tem alguma ideia do que não tá aparecendo certo aí?